Eu resolvi ir lá no quilômetro zero, na BR Transamazônica 230, porque eu estou aqui já o pessoal, é perto, aproveitar a oportunidade, é uma rodovia icônica, é a 230, a 116, e a 319, são as rodovias icônicas do Brasil, e também a 101, de certa forma. Saia à direita, para a Avenida do Pedro Silva. Vamos sair, moça. Então, pessoal, Cabedelo é colado em Natal, então, por exemplo, eu estou a 20 quilômetros, segundo o EZ, do marco zero da BR-230, e vocês podem observar que eu nem saí de uma pessoa ainda, é só olhar os prédios aí em volta, entendeu? Eu demorei, eu estou demorando um pouquinho, porque de vez em quando eu paro para ver o meu arco e erro, eu já errei umas quatro rotatórias, sou meio bicho do mar, para ficar olhando o GPS, quando eu olho, já passei das rotatórias, cada vez que você passa num lugar desse, geralmente é um quilômetro, dois, para você achar o retorno. Então, Cabedelo é, é como se fosse a grande, é não, é a grande rede, vamos ver, senhor. Então, muitos viajantes de moto, combi, várias coisas fazem esse percurso 230, eles começam aí no marco zero e vai até o final dela, que acho que é no Pará, na cidade de Lábia. E segundo o EZ, é que eu vou ficar engarrafado aqui 10 minutos, então eu vou até dar uma pausa na câmera. Posso ser que tenha acontecido algum acidente, não sei. Ontem, quando eu vim, eu entrei aí no sentido da praia, para Tambaú. Aliás, não entrei não, o caminho montava para a hospedaria, depois desse negócio aí, desse paredão de concreto. Continuo indo em sentido Cabedelo, agora eu estou a 8 quilômetros de distância e continuam ainda os prédios, diminuem um pouco a altura dos prédios. Mas até 10 segundos atrás, 20 segundos atrás aí, tem uns prédios bons ainda. Significa que sempre, geralmente quando tem uns lugares assim dentro, próximas cidades que tem praia, o pessoal costuma fazer contundinho os prédios. Valoriza a área, ó. Só olhar aí no canto do vídeo à direita, dá para ver ainda uns prédios e com certeza essa extra grota aí, porque vamos fazer mais um. A menos de 8 quilômetros do Marco Zero, é 230 em Cabedelo. Ali falou que era a prefeitura em Cabedelo. Então nós já estamos em Cabedelo. Pronto, pessoal, já estamos em Cabedelo. E é tudo assim, é emendando, é uma grande avenida. A 230 aqui nesse pedaço é uma grande avenida. Esta parte aqui, quem está construindo ou reformando, melhor falando, é o Exército, pessoal. O Exército que está reformando esta parte à direita. Eu já estou a menos de 5 quilômetros, segundo o GPS aqui do Marco Zero. Então aqui é Cabedelo. Cabedelo, se isso aqui for Cabedelo e minha mulher tiver visto correto a placa, é uma cidade grande. Depois eu vou procurar informações para ver quantos habitantes tem em Cabedelo. Aí eu colocaria aí na descrição, na descrição não, eu colocaria aí embaixo os caracteres. Lembrando que o mar está sempre à direita. Aqui de cima do viaduto eu estou vendo o mar. Deu uma leve diminuída nos prédios, mas estou vendo alguns ainda magiando o mar à direita. Não aparece aqui na tela. E segundo o GPS eu estou a 1,5 km, não menos do que isso, 1,3 do Marco Zero da BR-230. Se vocês olharem, vai ter uma placa aqui à direita, BR-230, 1KM. Quer dizer que aqui já é um KM da BR-230, então eu estou indo para o KM Zero. Que é estradeiro, muitos sonham em fazer isso aqui. Vim da zero até o final em Lábia. Muitos motoqueiros que gostam de fazer isso. Por que motoqueiro? Porque tem uma parte dela que é de terra, não tem asfalto. Não é asfaltada ainda. A gente tira a 319. A 319 ele tem asfalto no começo, e no final e no meio não tem. Vire a direita em rua Coronel José Teles. Vou virar. Em seguida, vire a esquerda em rua Francisco Serafim. Fortaleza de Santa Catarina e Porto. Eu virei aqui. Vire a esquerda. Em seguida, vire a esquerda em rua Francisco Serafim. Vou virar a esquerda em rua Francisco Serafim. E eu acho que é naquela placinha ali. Vire a esquerda em rua Francisco Serafim. Você chegou ao seu destino. Cheguei ao meu destino, inclusive eu já vi. Está me vendo. Está ali, quilômetro zero, está 230. Dovia BR-230, que começa a Transamazônica, Cava de Paraíba. Quilômetro zero, BR-230. E eu vou ver se eu estaciono aqui. Tem uma igrejinha. Tem uma igreja linda aí na frente, pessoal. Está fechado, mas é muito bonito. Para vocês terem uma ideia, olha o tanto de adesivo que tem no quilômetro zero da Transamazônica. Mais motoqueiro, pessoal. Mais adesivo de motoqueiro. Mais aqui, olha. Eu vou dar uma parada e vou ver se tem alguns que eu conheço para me mostrar. Bastante. Aqui tem, olha. Esse negócio aí que eu não sei o que é. Esses cílios também, que eu não sei o que é. Sei lá, o porto. Mais uns quinchos ali, é cheio de caminhão. Autoridade portuária à esquerda. Eu parei meu carro ali. Tem mais esses negócios aqui. Cartório, cabideiro, serviço digital e registral. Lá ali tem uma pracinha. Ali tem uma barraca de vender lanche, água de coco. Ali onde eu fiz o retorno. Pessoal, muita gente que eu acompanho vem e coloca adesivo aqui. Mas impressionado como não tem nenhum. Acho que o pessoal arranca e põe os deles. Não tem nenhum dos que eu conheço. O pessoal deve arrancar. Aqui tem uma pracinha com uma âncora, com um marinheiro ali. E eu vou filmar um pouco aqui da redondeza. É próximo ao porto, pessoal. Próximo ao porto. Então ela começa... Ela começa lá e vai por aqui. E aqui vai até Lábrea. E do lado do Marco Zero tem essa igreja. Como a câmera veicular mostrou. Aí tem o porto. E o porto é ali. Quem fica é o exército na portaria. E agora eu vou me embora. Então, pessoal. Aqui eu marco zero. E agora eu estou indo embora. E agora eu estou indo em direção. Estou indo em direção a João Pessoa. Filmei aí o Marco Zero. Filmei os caminhões. Filmei tudo. O porto. E agora eu vou voltar para o hotel. E mais um objetivo concluído. Teste da praça aqui para o próximo. Comecei a rodar na Transamazônica. Já vi cara fazendo todo tipo de moto que vocês pensarem. Vendo vídeos na internet. De carro, de moto. Eu agora estou rodando os primeiros quilômetros. Está 230. Sentido de João Pessoa. Saí do Marco Zero. E agora eu estou nos primeiros quilômetros. Ele está no quilômetro 2 ou 3. Esperei só passar ali o fluxo da cidade. Já tem umas coisas legais para filmar. Tem um senhorzinho. É uma homenagem a um senhorzinho. Tipo uma estátuazinha. Um trabalhador da terra. Um monumento. Um monumentozinho. Uma rotatória. Esqueci de filmar. Mas estou filmando essa especularidade. Porque no centro o pessoal faz muito isso. Para e anda e tal. Aí não desenvolve o vídeo. Aqui eu pensei que o vídeo ia andar mais. Mas o rapaz já parou. Porque tinha aquele monte de caminhão na frente. E o vídeo não andava. Então eu vou encerrar o vídeo um pouquinho mais para frente. Vamos ver essa placa que tem escrito. Lembrando que aqui nós estamos nos primeiros quilômetros da BR-230. Eu estava olhando daqui para o hotel onde eu fico. Está marcando 16 quilômetros. Deixa eu ver se é 16 mesmo. 19 quilômetros. Eu não entendo. Para vir. Era 17. Era 17. Para voltar é 19. Para voltar é mais quilômetros. Porque era 20 e pouco de onde eu comecei. Porque eu fiquei com vontade de vir aqui. E depois que eu saí do estádio ao Meidão. Eu falei. Ah, vou estar perto de caber dele. Eu não vou ir para caber dele. Então. É isso. Vamos viajar o pessoal. Eu resolvi fazer este adendo aqui. Gravar mais um pouco. Só para mostrar que esta reforma aqui está sendo feita pelo exército. Então eu resolvi fazer este adendo. Eu falei na vinda e para lá na volta. Seria bom se fosse feito assim. Pelos órgãos públicos. Para ver se barateavam um pouco os custos. Falei que ia parar. Mas mais um adendo. Para mostrar as máquinas trabalhando. Olha lá. Vocês estão vendo? Eu sou maquinário do exército. Lá dentro são soldados. Os caras carregando a água. Soldados. Os tratores do exército. Carro-migo e tal. É bom que os soldados que estão trabalhando. Vão aprendendo a pilotar máquinas. Quando sair daí. Se for simples. Recuta. Já pode ter uma profissão. Operadores de máquina. Trator de esteiro. Uma série de máquinas. Reta de escavadeira. Motorista de caminhões. Motorista de caminhões. Iê nokia. Não tem? Ouá! Não tem? É? Não tem? Não tem? Não tem? Não. Não tem?